Uma jovem de 20 anos de idade foi estuprada no primeiro encontro com um homem que conheceu através das redes sociais na capital do estado, Cuiabá. O crime aconteceu em maio deste ano. A vítima teve sangramento por sete dias devido aos ferimentos e foi acompanhada por médicos do hospital Júlio Muller, unidade referência no atendimento aos casos de estupro. Segundo a vítima, durante o trajeto, o suspeito desviou o caminho e a levou para um motel da cidade, onde cometeu o crime. Ferida, a jovem procurou ajuda na delegacia da mulher, onde o caso foi registrado. Ela recebeu o apoio dos policiais e, após o depoimento, foi encaminhada para o exame de corpo de delito. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, houve um aumento nos números de registros de estupro no estado, o equivalente a 7% dos primeiros quatro meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram um total de 138 registros entre janeiro e abril de 2021.